Música No Rede Vida apresenta a especial de hoje, você confere o show A Bela Itália com a Bela e os tenores. Giovanna Mayra, Jorge Durian e Armando Valsani interpretam lindos clássicos da música italiana. E olha que legal, esse grande espetáculo foi gravado no Credicard Hall e contou com participações especiais como a de Aguinaldo Raiol, Silvio Brito, Altemar Dutra Jr. entre outros grandes artistas. Então, bora assistir um ótimo show pra você! A Bela Itália A Bela Itália Maria Serena, Dona Tempesta Velouria Festa, pare já uma festa Que bella coisa, ai urnata, ai sole Mãe, tu, sole, jove, no iné O sole, meu, está em frente a te O sole, o sole, meu, está em frente a te Está em frente a te Quando a noite o sole se descende E me venha quase lá, é malinconia Sôto a festa, doi a testa via Quando a noite o sole se descende O sole, meu, está em frente a te 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 E eu creature, meu, está em frente a te Amém. 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 Salva o arco cristal, da volta do cristal, salva o seu jovem. Digo praia, per que ora vai? Eu não tenho outra dia de uscita, per que a música o sai? Eu não tenho outra dia, por que eu me dava. centered em paz, em paz, me prescindar. Eu vou talvez vou! Eu vou intolerar, eu vou intolerar. Eu vou do o o o o o o o que o o o o que eu понимаю! E eu tive a lei 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 E eu tive a lei